Música Televisão, vice líder de audiência CY A427, TV Cidade de Fortaleza, emissora do grupo Cidade de Comunicação, integrante no sistema brasileiro de televisão, vice líder de audiência CY A427, TV Cidade de Fortaleza, emissora do grupo Cidade de Comunicação, integrante no sistema brasileiro de televisão, vice líder de audiência CY A427, TV Cidade de Fortaleza, emissora do grupo Cidade de Comunicação, integrante no sistema brasileiro de televisão, vice líder de audiência CY A427, TV Cidade de Fortaleza, emissora do grupo Cidade de Comunicação, integrante no sistema brasileiro de televisão, vice líder de audiência TV Cidade, canal 8, grupo Cidade de Comunicação, vice líder de audiência o dia todo, todos os dias TV Cidade, canal 8, grupo Cidade de Comunicação, vice líder de audiência o dia todo, todos os dias TV Cidade, canal 8, grupo Cidade de Comunicação, e vice líder de audiência o dia todo, todos os dias TV Cidade, canal 8, grupo Cidade de Comunicação, e vice líder de audiência o dia todo, todos os dias TV Cidade, canal 8, grupo Cidade de Comunicação, vice líder de audiência o dia todo, todos os dias CBS Cidade, canal 8, grupo Cidade, canal 8, grupo Cidade de Comunicação, integrante no sistema brasileiro de televisão, vice líder de audiência Cidade de Comunicação, CNIC, canal 9, grupo Cidade, canal 7, grupo Cidade de Comunicação, 4, grupo Cidade, canal 8, grupo Cidade, canal 9, grupo Cidade e mainied Cidade de Comunicação,